São muitas as frases, poemas e pensamentos chistosos dos apaixonados com o sábado. Foi justamente neste dia tão emblemático que o prefeito de Goiânia, numa produtiva frente ampla com o governo estadual, acelerou 24 horas de vacinas na capital. Nem sequer os pessimistas ou adversários asiados de plantão conseguiram botar defeito na excelência da iniciativa. Não importa como apontaram miguados indigestos, dizendo que o movimento tem um sopro de marketing. Que seja, oxalá todas as boas iniciativas estratégicas tenham um resíduo tão positivo quanto foi o sabadão da vacina. Olho no olho, sendo possível e para que nenhum dia da semana fique com inveja, que se desdobrem ações de 24 horas numa segundona da imunização, num domingão da agulha e vai por aí. Parabéns aos envolvidos. O Brasil carece de união no que interessa. Juntar gente para falar mal e remoer ódio não resolve nada. Parabéns aos envolvidos.